As denúncias da ex-pesquisadora da USP, Michele Prado, contra uma jornalista da Rede Globo e a primeira-dama, Janja da Silva, devem chegar à Câmara dos Deputados. Michele aceitou o convite do deputado Nicolas Ferreira para ser ouvida na Comissão de Comunicação a respeito das suas alegações sobre a criação de um gabinete de ódio da esquerda e também de uma milícia digital criada pela mulher de Lula. O requerimento para ouvir a pesquisadora será votado na comissão na próxima semana. Silvio Navarro comentamos... Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Vamos reagir a mais um vídeo do Revista Oeste, trazendo as últimas notícias do cenário político e do que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul e o governo politizando tudo. Está politizando tudo, usando tudo para fazer palanque. É inacreditável como eles não estão dando a moral nenhuma para o que está acontecendo de verdade. Para eles, tudo é uma oportunidade para tentar passar uma PL, para tentar fazer palanque. O importante para eles é o poder. Eles não estão nem aí com a vida. Já deixa o seu like, se ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, faça a moral aí para a gente. Está aqui com a gente hoje, que subiu no meu colo. Eu acho que é porque está frio, né? Está com frio e aproveitou a oportunidade aqui. Em meio à catástrofe no Rio Grande do Sul, a primeira-dama, Janja da Silva, que já tentou protagonizar à distância o salvamento de um cavalo ilhado, voltou a tentar chamar atenção. Dessa vez, a mulher de Lula publicou nas redes sociais uma foto, na qual posa ao lado de várias cestas básicas em um avião da Força Aérea Brasileira. Em outra publicação, Janja aparece em um vídeo entregando uma cesta básica ao prefeito do município de São Leopoldo. Caut chega a ser revoltante, né? No meio dessa tragédia, a gente vê esse tipo de ação de marketing aí da primeira-dama, Janja da Silva. Volta na foto dela ali, posando ao lado das doações. Eu fico imaginando como é que eles fizeram essa foto ali. Teve uma direção de arte, ela olha mais para cá ali, mostrando as doações, né? As cestas básicas em cada poltrona aí do avião da Força Aérea Brasileira. É lamentável e revoltante, né? Tripudiar em cima da tragédia. Não, assim, essa foto mostra claramente como hoje no Brasil a situação é trágica, mas não é séria. Porque uma foto dessa, de uma primeira-dama que coloca uma cesta básica em cada assento do avião, assim, dá para chorar porque dá risada, não pode. É uma coisa, é ridículo, uma vergonha. É, assim, deixa eu pensar, eu fico pensando, os assessores da Janja que não dizeram nada para ela, falando, olha, essa foto pode dar errado, não vamos publicar. Tiraram a foto, poderam pensar. Ou assim, ou chegaram lá no avião e falaram, ah, temos 50 cestas básicas. Perfeito, coloca uma em cada assento, depois tira uma foto minha. Assim, é uma vontade de protagonismo, egocentrismo, que francamente, com cento e tantas pessoas que já morreram, outras que estão desaparecidas. Temos dezenas de milhares de pessoas desabrigadas. E a primeira-dama do Brasil, que deveria protagonizar a União Nacional, ela mostra uma foto como essa no avião presidencial, com cestas básicas, no lugar dos assentos. Mas, francamente, é uma piada de mau gosto. Que, de novo, se não fosse pago com o nosso dinheiro, e não tivesse mortos na rua, a gente poderia liquidar com uma risada. Mas, pior de tudo, não foi que eles não se limitaram dos marqueteiros reais lá, da Versailles, do Planalto Central, a mostrar essa foto. Porque tem um vídeo também, que foi gravado pela assessoria de imprensa da primeira-dama, que parece uma propaganda de algum produto, algum chocolate suíço. Porque, olha, olha essa imagem. Temos metade do Rio Grande do Sul debaixo da água, e a gente tem uma imagem de uma grama, bonitinha. Aí, a primeira-dama, olhando o trabalho de pessoas que estão transportando insumos e bens de primeira necessidade, e ela, assim, supervisionando isso. Francamente, se não revolta uma imagem como essa, evidentemente, a gente perdeu a noção da vida. Perdeu a noção do universo. Porque não sei nem como definir uma coisa como essa. Foi gravar um comercial no Rio Grande do Sul, achando que ia ganhar Ibope, que ia ganhar popularidade, mas acho que só vai ganhar revolta por parte de pessoas que estão há dias, agora há semanas, debaixo da água, em abrigos, onde estão sendo até violentadas por bandidos. E temos a primeira-dama que tira fotos e faz vídeos como esses. Pois é, Ana, a gente já acompanha algumas cenas aí da primeira-dama tentando chamar atenção, protagonizar aí diante dessa tragédia. Teve o caso do cavalo, teve um cachorro também que ela foi ao Rio Grande do Sul e acabou adotando. E agora a gente acompanha essas cenas dela ao lado das cestas básicas, aí todas dispostas nas poltronas, assim, do avião da FAB. É lamentável, para dizer o mínimo. É lamentável, Paula. E aqui eu sempre falo absolutamente a favor de salvar todos. Animais, pessoas, a prioridade é sempre pessoas, mas nenhuma pessoa ficou para trás por causa dos animais. Isso é fato. O problema é que ela não mostra humanidade nenhuma em relação às pessoas. Ela simplesmente colocou a carapuça ali de primeira-dama, só que é uma primeira-dama do deslumbre, da ostentação, como o Caute colocou, a grama verdinha, o helicóptero. É o que essa foto do avião com as cestas básicas, é lamentável essa foto. É o que os americanos chamam aqui de photo op. É uma, olha, agora a senhora vai ali, faz uma carinha assim, olhando para as cestas básicas, e não tem um assessor com um pouquinho de humanidade no coração para falar assim, isso aqui não está legal. Isso aqui não bate com a realidade do povo gaúcho. A senhora tem que pegar o avião, colocar uma bota de borracha, um agasalho, um casaco, e sentar no chão gelado com as vítimas, com as mulheres, com as crianças. A senhora tem que estar lá. É inacreditável o nível do governo executivo que temos, como nós mostramos aí, que não, um governo que não desce do palanque político, e uma primeira-dama completamente desconectada com a dor do povo. Normalmente esse é o papel da primeira-dama, segurar a mão, apoiar, dar um ombro, amigo, oferecer um colo. E, no entanto, ela está preocupada com as redes sociais, com os sorrisos, com o cabelinho arrumado, com a roupinha perfeita diante de uma tragédia. Janja, de mulher para mulher, vá até os abrigos das mulheres, sente ali no chão com elas, seja uma primeira-dama preocupada com as crianças, e não com operações de marketing, marketing como essa. Escute um pouquinho, só um pouquinho, as pessoas que estão lá, no fronte, não na graminha verdinha, longe da água, com um helicóptero ali do lado. Escute as mulheres e as crianças ali, na tragédia, nos abrigos. Visite os abrigos dos animais, já que a senhora gosta tanto de animais, e eu também gosto. Visite os abrigos, veja o que eles estão precisando, sente ali com todos eles. Não dá, Paula. É um governo totalmente desconectado da realidade. Já era desconectado da realidade, antes da tragédia do Sul, e agora, com a tragédia, parece que estão dando de ombros. O Brasil não merece este governo, e não merece esta primeira-dama, completamente desconectada da dor do povo gaúcho. Olha, Ana, tomara que o seu apelo chegue até a primeira-dama, que algo possa mudar aí no meio do caminho. Enfim, as denúncias da ex-pesquisadora da USP, Michele Prado, contra uma jornalista da Rede Globo, e a primeira-dama, Janja da Silva, devem chegar à Câmara dos Deputados. Michele aceitou o convite do deputado, Nicolás Ferreira, para ser ouvida na Comissão de Comunicação, a respeito das suas alegações sobre a criação de um gabinete de ódio da esquerda, e também de uma milícia digital, criada pela mulher de Lula. O requerimento para ouvir a pesquisadora será votado na comissão na próxima semana. Silvio Navarro, comentamos esse caso ontem, aqui no programa da pesquisadora Michele Prado, lembrando que também o deputado Nicolás Ferreira disse, anunciou, que vai solicitar a Procuradoria-Geral da República para investigar as denúncias que foram apresentadas por essa pesquisadora da USP, que foi demitida daquele grupo de pesquisa da universidade. Olha, Paula, eu acho que esse é um caso que precisa ser analisado. Aparentemente, ela não queria ir ao Congresso Nacional, depois mudou de opinião, deve ser ouvida pelo Congresso Nacional, deve ser ouvida por todas as autoridades possíveis para esclarecer de fato o que é que aconteceu ali. Eu vou recorrer aqui ao passado para lembrar que, por muito menos, por muito menos, a expressão gabinete do ódio, cunhada, sabe Deus por quem, sabe Deus como, ou talvez a gente saiba, ela permaneceu durante muito tempo no noticiário. e ela serviu como base para levar uma série de pessoas. E aí, políticos, jornalistas sérios, influenciadores, muita gente que, de alguma forma, orbitava ali o espectro da direita para o inquérito das fake news, que acabou se derivando em outros inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Então, eu quero recorrer a este passado para dizer que, por muito menos, por muito menos, o Supremo Tribunal Federal atuou e continua investigando tudo isso. Então, agora nós temos um elemento concreto, uma personagem disposta a falar. Vamos ouvi-la, vamos entender do que se trata, entender se há uma rede, entender quem está por trás dessa rede, e aí sim, a gente pode chegar a algum lugar. Por que eu estou falando isso? Eu estou dando o mínimo benefício da dúvida que não foi dado no passado. Porque tem muita gente respondendo por isso até hoje e não sabe sequer por que é investigado. Então, se existe um gabinete do ódio, eu detesto esses rótulos. Mas se existe algo orquestrado para perseguir, punir, apontar o dedo para perfis de direita, influenciadores, eu acho que tudo isso deve chegar às mãos das autoridades. O Congresso pode ser o primeiro caminho. Bom, agora a gente faz mais uma rápida pausa e na volta a gente vai... Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. É muito estranho esse negócio dessa mulher aí, né? Primeiro, primeiro, se é verdade, ela tem que ter os prints. Ela tem que ter a conversa ali. Mandou hoje, é assim, a pessoa mandou, e vai lá e... já printa que é para não dar tempo dela pagar para todos, né? Não sei se depois que você vê, ainda dá tempo da pessoa pagar para todos, mas mandou, você tem que ir lá e printar e deixar a conversa ali e pôr algo nessa gravidade aí para provar. Porque... e aí, na hora que o negócio der ruim, na hora que o bambu gemer, e ela estiver mentindo. também existe a possibilidade. Será que a bruxa Lela Lima teria coragem mesmo de chegar lá e constrangir ela pelo WhatsApp? eu acho que seria um... assim, aula de burrice fazer isso aí, né? Aí é da aula de burrice. Não tem sentido, gente. Você sabe que aquilo ali pode ser usado contra você em algum momento. Você vai lá e... manda mesmo assim? Ah, vai que ela mandou aquela... que após ela ver vai apagar. A primeira coisa que ela está vendo que é a pessoa tal... A primeira coisa que ela vai fazer é pegar um outro... um outro celular para gravar. Não tem como. Não tem como. Se quer mandar alguma coisa a não ser que fosse por ligação. WhatsApp? Aí... é bestice, né? Mas vamos ver aí. E a dona Janja, hein? É como ali se ela tivesse se pousando para alguma coisa assim... É... Como é que a gente pode... Uma doação para uma... ONG aquelas casas de caridade. Eu esqueci como é que fala. Uma doação para algum hospital. Uma doação para algum bairro. Para alguma cidade onde tem pessoas carentes. Parece que ela está fazendo isso. mas não. É para o Rio Grande do Sul. Onde está acontecendo o que está acontecendo lá. Ela quer ganhar mérito em cima de uma coisa que não foi ela. Gente, não foi ela. Não foi o Barbudinho também. que eles estão disponibilizando é o transporte que é o mínimo. É o mínimo dos mínimos. É? O transporte. É o mínimo. Nossa. Como se estivesse fazendo um... Uau! O Barbudinho disponibilizou o transporte. Agora sim todos vão comer transporte e beber transporte. a rage. Esses caras tão de brincadeira. Tão de sal com a nage. Aí a mulher está lá ainda posando. Fazendo pose. Aquelas cestas ali nas poltronas dos aviões. Todo mundo sabe que não é aquilo ali. Todo mundo sabe que não vai ser aquilo ali. Aquilo ali é só para tirar a foto mesmo. Todo mundo sabe que vai um em cima do outro montoar até bater o peso ali do avião. Bater o peso aí vai ter que parar. Não é aquela ali aquela fotinha lindinha aquela coisinha organizadinha como se fosse pessoas sentadas nas poltronas. Né? É muita brincanagem. Né, gente? É muita sal com a nage. Lula abre aspas eu vou viver até 120 anos. Eu já falei para o homem lá em cima me deixar aqui fecha aspas. É uma coisa que é simples, né? Poxa, se fosse assim as pessoas que perderam suas vidas lá no Rio Grande do Sul obviamente estariam vivas, né? Se fosse assim papai eu quero viver até 120 anos, tá? Aí ele olhar lá para você dar uma piscada assim beleza. Não é assim, né meu querido? Não é assim que funciona as coisas. Se fosse assim eu acho que o que mais seria era a pessoa com 120 anos hoje. Lula diz que abre aspas gente que divulga fake news vai ser banido da... Ai, ai, ai o que você está fazendo ainda aí meu filho? O que o senhorzinho está fazendo ainda aí que não foi banido ainda? Gente, o senhor pode fazer aí eu puxar a fila pode puxar a fila que o senhor vai ser o primeiro o primeirinho né gente?